Bom dia pessoal, doutor René aqui em Micae, mais uma vez, segunda-feira de carnaval, trabalhando, graças a Deus, pra mim é uma honra trabalhar e tratando os meus pacientes e meus amigos, tá? Hoje é um vídeo explicativo, não é uma live que tem paciente que vocês verem, que chama atenção. É um vídeo explicativo, principalmente o que está acontecendo nessa realidade de agora, devido à pandemia de Covid-19, tá? Uma das complicações da Covid, porém, uma coisa que não está bem explicada é a trombose, tá? Trombose venosa profunda, tá? Todos nós somos suscetíveis a essa patologia, tá? Só que tem certas pessoas que são mais suscetíveis, como pessoas ou mulheres, infelizmente. Mulheres, tá? E tem porque elas produzem estrogênio. O estrogênio feminino, que é o hormônio feminino, que dá os caracteres das mulheres, mais fina, traços femininos, a menstruação, enfim, os pelos pulmianos, a mama, devido ao estrogênio, tá? Só que o estrogênio, o que acontece? Tem uma meia aqui, as nossas veias, ele age dilatando a parede das veias. O que acontece com o sangue dentro? Fica lento. E esse sangue lento, o que gera? Um coágulo dentro chamado de trombose, ou trombo, tá? Isso é uma das principais consequências do estrogênio. Porém, a mulher moderna, a partir do décimo de 60, usou a pílula. E a pílula é derivada principalmente do estrogênio, porém também da progesterona, que são os hormônios femininos. Quer dizer, a mulher já produz estrogênio, vai ter duas vezes a possibilidade de ter uma trombose. Porém, todos os pacientes que usam, vem aqui no consultório, e usam a pílula anticoncepcional, por ponto parafim de anticoncepção, ou mesmo que ela está com o válido micropodicístico, Eu não suspendo. Simplesmente oriento para contrabalançar essa possibilidade de ter varizes, lógico, e de ter trombose. Ok? Outra coisa de trombose, pessoas acamadas. Pessoas ficam há muito tempo no hospital, perna quebrada, cirurgias longas, necessidades de ficar no hospital por um período de mais de um mês, pós-cirúrgico, ou tratamento de neoplasias, que se chamava câncer. Pode falar, eu já estou aqui, todo mundo em casa. O que você está falando aí? Cirurgia plástica. Vou chegar lá. Pessoas que têm essa necessidade de ficar na camada, porque o sangue fica lento quando começou a camada. Não ativa a circulação. Estou falando de uma forma bem popular. Não estou falando para médicos, estou falando para a população. Médicos já sabem, precisam dar opinião. Então, pessoas acamadas. Ficam saindo muito paradinho lá, não sobe. Grande cirurgias, que a minha diretora acabou de falar de cirurgia plástica. Não só cirurgia plástica. Cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, cirurgia cardíaca. Todas ficam perdidas em mais de 5 horas, não sendo cirúrgicos. O que acontece? O paciente acamado, mais uma vez. Porém, tem outra coisa que leva a trombose, que é uma tríade de bichô. Tríade 3 de bichô. Um russo que descobriu. Quando a gente faz uma cirurgia, eu mesmo, a gente lesa o vaso, porque a gente passa o bisturi e corta um vaso, uma abelha. O organismo interpreta isso como uma agressão. E o que acontece? O organismo quer proteger o paciente. O organismo do paciente quer proteger. Porque eu vou lá, corto. O que acontece? Vem vários palmozinhos para fechar essa lesão que eu fiz aqui, com o bisturinho. Só que, dependendo do tamanho, vai formando o trombo dentro do vaso. Então, vamos chamar de lesão endotelial, lesão de veia ou de artéria, mas é mais de veia. E características hereditárias, as trombofilias, que é o paciente que já nasce com o gene para ter trombose. Mas isso aí tem que ter um diagnóstico. Tem muita gente que fala assim, eu tenho trombofilia, doutor, preciso fazer parina para o médico. Não. Para você diagnosticar a trombofilia, o paciente tem que ter três tromboses ao ano. E, no caso de mulher, aborto de repetição. Isso diagnostica, clinicamente, uma pessoa com trombofilia. Fora os exames de sangue. Tantossíbulo de Leiden, cromossomos, enfim, anticoabonato lúdico, anticoardilipina. São vários os exames que a gente pede. Mas, clinicamente, é isso. Esse é o básico de uma trombose. Então, eu sempre falo com meus pacientes... Tem uma pergunta, tá? Quando puder. Sempre quando eu falo com meus pacientes, com relação à trombose, todos nós somos suscetíveis. E eu, parado aqui, não estou suscetível. Como a diretora já teve, como a minha filha também já teve. Todo mundo pode ter, tá? Porém, tem que ter cuidado. Por quê? E esse trombo que está aqui na sua perninha, aqui está o coração e atrás está o pulmão. Vai lá para o pulmão, chamado embolia pulmonar. Aí dá ruim. Aí dá ruim mesmo. Porque é risco de óbito. É risco de morte. Por isso que não pode se brincar. Eu sempre falo para os pacientes. Varizes, estética, legal. Grande maioria dos pacientes são mulheres, 90%. Mas há uma patologia por trás disso. Porque as veias do paciente têm válvulas. E jogam o sangue para cima para o coração. Essas válvulas já estão deficitárias. E gera... Mas a minha prova aí, se vocês tanto não gostam. As mulheres, homens também. Porque nós estamos pelo na perna. Por isso que não estamos visíveis, né? Então, a embolia pulmonar é risco de vida. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. E depois da trombose, bem aqui eu tratei a trombose do paciente. Tudo certo. O que sobra disso? Infelizmente tem uma sequela. Chamada síndrome pós-trombótica. O paciente, infelizmente, vai ter que ser tratado radiotera. Por que a síndrome pós-trombótica? O que acontece? É que é um pé no paciente. A veia tem uma sequela aqui, ó. Entendeu o trombose? O que acontece? Dificulta a circulação sanguínea. E, como consequência, o sangue fica parado e começa a ficar aquela pele escura da perna no paciente. Isso é a síndrome pós-trombótica. Aquela bota ou hiperpigmentação parda ou hiperpigmentação ocre. Tá? E, por fim, pode gerar o quê? O que eu vivo postando pra vocês no tratamento? As úlceras venosas. Tá? As feridas. Quer dizer, o que eu quero falar com essa explicação? As varizes, ou a insuficiência venosa, no passado, e agora doença venosa crônica, muito audiologista e vascular estão me vendo, gera complicações. Não é apenas uma questão de estética. É estética de perna, é estética, mas tem uma patologia atrás disso. Por isso que eu faço a medicina quando o paciente vem aqui preventiva. Eu não sei que um paciente não entra aqui no consultório, deita lá pra fazer a aplicação. Eu não sou um aplicador de microvalizes. Eu sou médico, audiologista, vascular, onde trato o paciente. Não trato aquelas valizezinhas não. Eu não sou um aplicador de valizes. Tá? E o que aconteceu? Uma novidade na patologia da trombose. O Covid está conjunto à trombose. Estudos e, pela minha experiência clínica, está tendo muito paciente com Covid-19 e trombose. Alguns dizem por quê? O Covid dá estar esganosa. Prezelente com ação do sangue. Não tem uma explicação óbvia pra isso. Eu não posso falar pra vocês. Só que é o mesmo tratamento. O que a Organização Mundial de Saúde preconiza? O que vocês viram, as pessoas que têm ou que estão suspeitas de Covid, já medem uma coisa chamada no sangue, chama Dedímero. Medir o Dedímero. O que é o Dedímero? Tem o sangue, o sangue tem a cascata de coagulação e lá tem uma molécula chamada o Dímero. Então, a gente vai medir a quantidade desse Dímero dentro do sangue. Se a gente for lá, acima do valor de referência, é uma suspeita de trombose. Mas ainda é tudo uma novidade pra gente. Então, um protocolo. Essa vacina, essa imunização que nós estamos fazendo, é emergencial. Não tem estudos que podem fazer com grávidas, com crianças. Quer dizer, foi um projeto de lei emergencial. Ainda está em estudo. É muito rápido. Então, nesse período de calor, quando suspeitar de dor na perna, queimação, principalmente na batata da perna que está empastada dura, procure seu angiologista, seu cirurgião masculino, qualquer colega, vai à emergência. Por quê? O problema de validez é um problema que pode levar a óbito. Tá? Com insuficiência menosa, leva-se a óbito 5. E qual é o tratamento pra terminar? O tratamento é muito fácil. Não precisa se internar, como no passado. Vou adorar ainda estudante de medicina. Heparina. Heparina. Pode ser heparina bioral, você beber, ou você injetar na sua barriguinha. Meia elástica. E venotônicos. O que é venotônico? São medicações que ativam a sua circulação. Tá? E vê o paciente o tempo todo. Faz o doper, que é a ultrassom da perna. Pode colher o dedímero, porém não é específico. O exame ouro, o exame de excelência dobra. E, tratou o paciente. Para não ter mais uma perda, devido a uma complicação da trombose. Tá? Qual a pergunta? Então, tô lendo agora, mas acho que não tá muito na sua área, não. Há uma dúvida. Faço musculação, dieta, equilibrada há 4 anos, não uso pílula, mas minha menstruação é muito abundante. O que fazer? Uma menstruação abundante chama-se metrorragia, quantidade excessiva. Não tudo é respeito aos ginecologistas, mas um dia eu fui ginecologista misteta. É a metrorragia, a quantidade excessiva de minha menstruação. O que a gente pode fazer? Você tem que ver se você tá com um mioma ou uma alteração do seu ovário, do seu ciclo menstrual. Tá? Isso não é gerar trombose pra você, mas alterações na parte do ciclo feminino, porque aumenta o número do estrogênio, pode gerar trombose. Mas você tem que, a primeira coisa, fazer uma ultrassonografia de uma transvaginal, pra ver como é que tá seu útero e seu ovário. E colher alguns exames femininos. MSH, LH, PSH, prolactina, pra ver o que tá acontecendo com o seu ciclo feminino. Aí seu paciente número 1 de trombose, Rogério Tinoco, melhor médico, esse é o exemplo. Rogério, aquele negócio de microfone não deu certo não, tô falando aí. Mas ele sabe que você tem iPhone. Ah, tá. E Ana Maria Bastos Guimarães. E a tia? Serve cebralate? Cebralate, tia, é pra baixa arterial. Se a senhora tem problema nas artérias, carótida, entupida, entupimento nas artérias da sua perna, que pode levar a amputação, o cebralate é pra isso. Eu não sei se a senhora fumava, eu não me lembro, sinceramente. Mas eu acho que sim, a senhora, a Dóris, que era um pessoal, quando era criança e também era, que se esfumavam sim. E era outra realidade, né, daquela época. Mas o cebralate é pra outra coisa, é pra você dilatar suas artérias, não veias, e pra não ter uma possível amputação com a ferida arterial. Gente, muito obrigado nesse carnaval atípico. Eu trabalhava aqui, é uma segunda-feira de carnaval. Quarta-feira, provavelmente eu vou fazer mais uma live, porque eu vou trabalhar. E bom ter essa feira de carnaval, pra quem curte ou tá com a sua família. Beijo a todos, pra mais.